Eu acho que ele é meio jovem pra ser presidente, tá ligado? Ele pode se candidatar pra... Eu acho que ele ganharia voto se ele se candidatasse, mas... Presidente, eu acho que as pessoas querem um cara mais velho, tá ligado? Jesus voltou, ajuda eu a realizar meu sonho de chegar em 100 mil seguidores, Brasil. Falta pouquinho, deixa o teu likezão e se puder virar membro ou ajudar no Pix, tá aqui debaixo. Você acha uma boa ideia, Nicolas Ferreira, presidente do Brasil? Ronar, que fala aí. Normalmente, nunca... O último cara que ganhou muito novo foi o Collor e a gente viu que deu, né? Pô, foi legal, hein? E tem a barreira da idade também, nem pode se candidatar. É 35 anos, né? Vai ter que esperar um tempão e tal. Mas se o cara falou 2030, é porque ele deve saber que em 2030 ele deve estar na idade já. Sim, sim. Provavelmente. Ah, eu acho que eu, se eu fosse o Nicolas, eu tentava ficar como deputado federal mais um tempinho e ia ganhando conhecimento ali pra um dia eu ser presidente, entendeu? Porque, não sei, é difícil ganhar pra presidente, assim, sendo jovem. Não sei, talvez seja preconceito meu, tipo, ó, não pode ter um presidente jovem, mas... Não, Monarca, é apenas uma lei. Tem que ter mais de 35, meu queridão. Sei lá. Eu, por exemplo, prefiro votar no cara mais velhaco, tá ligado? A gente passa mais credibilidade. Já se... É, os velhos já se fuderam mais, tá ligado? E eu acho que... Bom, depende, né? Se for ele contra o Lula, talvez eu votasse nele. Caralho, talvez é fácil. Vocês acham que talvez o Monarca votaria nele? Ou você tem certeza absoluta que o Monarca, depois do Bostonaro, ele vai apertar no Nicolas Ferreira pra presidente? Jesus voltou, deixa o teu like, se inscreve no canal e ajuda a realizar meu sonho de 100 mil seguidores do Brasil. Falta pouquinho. Se puder virar membro e se inscrever, é nóis. Fui.